Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cleide Jane e na nossa aula de hoje nós iremos responder algumas questões que envolvem o assunto sobre cinética química. Falamos aí sobre o que é cinética, velocidade da reação e na aula anterior, na nossa aula 2, nós falamos aí de quais seriam as condições para que as reações pudessem ocorrer. Falamos da afinidade química, falamos de contato entre reagentes, períodos e colisões e falamos aí sobre energia de ativação. Hoje nós iremos fazer aqui algumas questões que envolvem esse assunto, certo? Aí observe, meninos. Primeira questão, seja a reação X formando Y mais Z, a variação da concentração de X em função do tempo é a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos. Então observe que ele está lhe dando aqui as concentrações de X, lembrando que X é um reagente, reagente ele tende a ser consumido, certo? E ele está me dando aqui o tempo em segundos. Observe que à medida que o tempo vai passando, a concentração desse meu reagente começa o quê? A diminuir, certo? Então o primeiro detalhe, ele quer de 2 a 5 minutos. A questão está me dando em segundos, então a gente tem que fazer o quê? Transformar, verificar aqui quanto é equivalente 2 minutos em segundos, certo? Para que a gente possa pegar os dados corretos. Então observe, 1 minuto, 1 minuto é 60 segundos, né? Isso é equivalente a 60 segundos. E 2 minutos, será quanto? Regra de 3, X vai ser igual a 2 vezes 60, 120 minutos. Então já achei aqui, 2 minutos, 120 segundos. 5 minutos, equivale a quanto? 5 minutos, 5 vezes 6 vai dar 300 segundos. Então observe que são esses dados aqui que eu vou precisar utilizar na minha questão. Como ele quer o cálculo da velocidade média, eu tenho a velocidade média, é igual a variação das concentrações, dividido pela variação de tempo. Então observe, quem é a concentração final? 0,4 menos 0,7. Qual é o tempo? Como ele quer em minutos, eu já coloco aqui, ó, em minutos. 5, né? 300 segundos é a mesma coisa de 5 minutos. Então 5 menos 2. E aí observe que aqui eu usei módulo. Por que eu uso módulo? Porque lembre-se, módulo é quando eu quero deixar o resultado positivo. E nesse caso aqui, como eu estou fazendo, calculando a velocidade média de um reagente, o sinal aqui tende a ser negativo, ó. 0,4 menos 0,7 e é dar menos 0,3, né? E aí eu coloco em módulo justamente porque eu quero esse resultado positivo. E aí, ó, 0,3 dividido por 3 vai dar exatamente 0,1 mol por litro minuto, certo? Significa dizer que a cada minuto os reagentes vão sendo consumidos aí 0,1 mol. Então, alternativa, letra B, certo? Mais uma questãozinha, ó. No inverno de 2010, a umidade relativa do ar na capital é, e em vários municípios do interior do estado de São Paulo, atingiu níveis muito baixos, semelhantes aos encontrados em desertos. E as temperaturas durante vários dias estiveram acima das médias para essa época do ano. Nesses dias muito secos, secos e quentes, além dos danos à saúde, alguns outros fatores corriqueiros puderam ser observados. A sinal é alternativa que identifica esses fatos. Aí vejam. Letra A, as roupas lavadas e estendidas em um varal demoraram mais para secar do que em dias úmidos. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? Meninos, se ele está dizendo que a umidade relativa do ar na capital e em vários estados do interior atingiu níveis muito baixos, significa dizer que os vapores, as moléculas de água que estão presentes na atmosfera diminuiu. Se eu não tenho, se a umidade relativa do ar diminuiu, significa que o tempo ele vai ficar mais seco, né? E aí, se o tempo ele está mais seco, ele vai secar mais rápido essas roupas. Se a quantidade de moléculas na atmosfera diminuiu. Certo? Então, alternativa falsa é essa. Letra B, os incêndios provocados por queimadas propagaram-se mais rapidamente do que em dias úmidos e frios. Se o tempo está seco, é provável, sim, que ocorra o quê? Incêndios. O aumento aí da temperatura, né? Com a umidade muito baixa, o tempo muito seco, a sensação térmica aí aumenta, a temperatura aumenta. Então, é possível, sim, que ocorra os incêndios provocados por queimadas, certo? E pode se propagar mais rapidamente. Sim, por conta da baixa umidade do ar. Alternativa letra B, né? Mas vamos continuar. As garrafas de refrigerante retiradas da geladeira ficarão mais suadas do que nos dias úmidos e frios. Menino, se a gente pega uma garrafa, eu tiro essa garrafa aqui da geladeira, o que é que vai acontecer? Coloco ela aqui em cima. Se existe uma quantidade de moléculas aqui de água no ar, a umidade de ar é grande, o que é que vai acontecer? As moléculas que estão aqui na atmosfera, ao tocar na temperatura mais fria, a uma temperatura menor, desculpa, o que é que acontece? Elas começam a condensar, elas passam do estado gasoso para o estado líquido, certo? E não contrário. A questão diz que a umidade do ar aí é baixa, então significa dizer que a quantidade de moléculas de partículas, a quantidade de moléculas de água diminuiu, não tem muito. Então, essa alternativa, ela é falsa, elas não ficarão tão suadas, certo? A concentração de poluentes do ar nos grandes centros urbanos ficou menor do que a dos dias úmidos e frios, de jeito nenhum, né? E os aparelhos de ar-condicionado drenam mais água líquida do que nos dias úmidos e frios? Não, se a umidade do ar é pequena, como é que vai drenar uma maior quantidade de água aí, de água inchada do líquido? Não tem como. Então, a alternativa aí, a letra B. Tudo bem? Terceira questão, um palito de fósforo não se acende espontaneamente enquanto está guardado, mas basta um ligeiro atrito com a superfície áspera para que ele imediatamente entre em combustão, com a emissão de luz e calor. Então, considerando-se essas observações, é correto afirmar que a reação é, meninos, se vai emitir calor, vai liberar calor, o processo, ele é endotérmico ou exotérmico? Lembre-se, endotérmico absorve calor, o sistema absorve, exotérmico libera. Então, a gente já sabe aqui que se emitiu calor, o processo é exotérmico. Então, só pode ser a letra C, a letra D ou a letra E. Ó, a letra C diz assim, é exotérmico e tem energia de ativação maior que a energia fornecida pelo atrito. A energia de ativação, ela deve ser menor que a energia dos reagentes, né? É isso para que a reação ocorra. Então, veja, é exotérmico e tem energia de ativação menor que a energia fornecida pelo atrito. Sim. É exotérmico e a energia de ativação é igual à energia fornecida pelo atrito? Falso. A alternativa é a letra D, porque é exotérmico e tem a energia de ativação menor que a energia fornecida pelo atrito. Então, lembre-se, a energia nos reagentes tem que ser maior ou igual à energia de ativação, para que a reação ocorra. Energia de ativação é a energia mínima necessária para que a reação ocorra. Tudo bem? Mais uma. Dado o diagrama de entalpia para a reação X mais Y, formando Z, a seguir, a energia de ativação para a reação inversa, ele tem o processo contrário, Z formando Y e X, E. Veja, meninos, o que é a energia de ativação? A energia de ativação é a energia mínima, é aquela energia que começa lá nos reagentes, a diferença de energia entre o reagente e o complexo ativado. Como ele quer a reação inversa? Ele quer isso aqui, Z. Então, quem vai ser o meu reagente? Z. Z aqui. Então, vai ser essa diferença de energia, de Z até o meu complexo ativado, até aqui. Então, a energia de ativação, ela será a energia do complexo ativado menos a energia do meu reagente. Então, eu tenho energia de ativação é igual a 25, complexo ativado, menos quanto? Menos 35. Então, observe, 25 menos por menos é mais 35, a energia de ativação será de 60 quilos calorias. Letra A. Mais uma. Ó, para a obtenção de um determinado produto, realiza-se uma reação em duas etapas. Então, veja, as reações podem ocorrer em mais de uma etapa, ok? Podem ocorrer em uma, podem ocorrer em duas, três, e assim, depende do composto. O caminho dessa reação é representado no diagrama abaixo. Então, eu tenho aqui, primeira etapa, observe, segunda etapa. Aí, preste atenção. Na primeira etapa, observe que a minha energia de ativação, ela é enorme, né? Ela é grande, comparada à segunda etapa, certo? Então, significa dizer que aqui o processo é mais lento. E aí, meninas, ó, lembre-se, o que determina a velocidade da reação é a etapa mais lenta dela, certo? Aí, vamos analisar aqui os itens. Consiga as afirmações abaixo sobre essa reação. A etapa determinante da velocidade da reação é a etapa 2. A etapa 2, ela é mais rápida ou mais lenta? Opa! A etapa 2, ela é mais rápida. Se ela é mais rápida, ela não determina a velocidade da reação. Porque, lembrem-se, o que determina a velocidade da reação é a etapa mais lenta, certo? Então, seria aqui a etapa 1. A reação é exotérmica? É exotérmico? Ó, os reagentes é maior que os produtos. Então, lembre-se, se o reagente é maior que o produto, o reagente tinha tanta energia que formou o produto e ainda liberou calor. Se libera calor, o processo, ele é o quê? Exotérmico, a alternativa verdadeira, certo? Em 3, a energia de ativação da etapa 1 é maior que a energia de ativação da etapa 2? É, aqui ó, reagente, ó, a energia de ativação. Reagente, energia de ativação. Ó, aqui. Então, um é maior que o outro, verdadeiro. Alternativa, então, a letra D, certo? Meninos, façam as atividades. Vou deixar aqui as atividades complementares para vocês realizarem, certo? Da página 28 a 30. Façam as atividades. Não esqueçam de fazer o resumo da aula, certo? E qualquer dúvida, anota. Quando estiver fazendo as questões, teve dificuldade, coloque uma observação, anota e traz para a gente resolver lá no plantão de dúvida. Tá certo? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.